O Pattern Observer, ele vai ser usado, ele é muito bom, oh, não é aqui não, ele é muito bom quando você quer desacoplar uma coisa de outra coisa. Aliás, esse é um Pattern que eu recomendo fortemente para uma arquitetura de jogo, fortemente. Como é que funciona o Observer? O Observer é sempre assim, tem alguém que eu observo, certo? Então, tem alguma coisa lá que está acontecendo que eu estou observando, certo? E tem alguém que observa, é o Voyeur, ele fica ali só olhando o que está acontecendo, certo? Então, aqui à esquerda, o Subject, é o que eu estou observando, o Subject é o que eu estou observando. E o Observer é quem olha, quem observa, certo? O Subject, ele tem que ter métodos que permitam que um observador possa se cadastrar e dizer, ah, eu quero te observar. E um outro método para dizer, ah, não quero mais te observar, certo? O Observer tem que ter um método padrão, note que tanto da esquerda, aqui à esquerda e à direita, a gente tem interfaces, principalmente no Observer eu tenho uma interface. O Observer, ele tem que ter um método que vai ser chamado pelo Subject, para avisar para ele, olha, alguma coisa mudou, certo? Alguma coisa nova aconteceu, tá? Então, por exemplo, vamos ver aqui um exemplo com o Pattern Observer, tá? Ué, será que está aqui em cima? Bom, eu não tenho um exemplo específico meu, tem uma razão para isso. A razão é porque a interface gráfica do Java já é um Pattern Observer, então provavelmente eu deixei para mostrar na parte da interface gráfica. Então, deixa eu seguir adiante e ir mostrando a parte da interface gráfica, certo? O Pattern Observer, ele está muito ligado à noção de eventos, certo? Eventos. Então, por exemplo, eventos e interface gráfica são duas coisas que sempre combinam. Por quê? Cada vez que o usuário interage com uma interface gráfica, clica em alguma coisa, mexe com alguma coisa, você pode gerar um evento, certo? Clicar no botão, etc. E aí, objetos assinantes podem ser avisados, olha, aconteceu um evento, tá? Então, o Java tem um padrão que é associado, um padrão de eventos associado a Java Beans. O que é Java Beans? Java Beans é um padrão do Java que é usado para componentes, certo? É um padrão meio leve de componentes, certo? E esse padrão, ele pede que você pode fazer com que objetos observem outros objetos, seguindo o Pattern Observer, certo? E aí, você pode ter a parte de você cadastrar observadores, que a gente chama de Listeners, certo? Então, tem métodos Ad Remover, e você pode ser notificado do que está acontecendo. Então, nesses padrões, você sempre tem uma fonte de evento, alguma coisa que acontece, certo? E aí, outros caras são avisados desse evento, certo? Eu vou voltar para mostrar para vocês isso acontecendo no Godot. Na verdade, eu poderia mostrar no Alice também, mas no Godot é o melhor lugar para vocês verem, certo? Vamos pegar o Flying aqui, que é aquele carinha que tem o jogo, certo? E vocês vão ver o Pattern Observer aqui acontecendo. Quando eu falei sobre interface gráfica, por exemplo, toda vez que eu clico num botão, como esse aqui, eu gostaria que alguém fosse avisado, né? Por exemplo, que o avião fosse avisado para ele poder virar para a direita ou para a esquerda, tá certo? Bom, então para fazer isso, eu tenho que fazer o que a gente chama de usar o Pattern Observer. A maioria desses softwares já tem o Pattern Observer embutido. Por exemplo, aqui, se você clicar nessa tomadazinha aqui, certo? Ele vai mostrar para mim quais são os eventos, certo? Em interface gráfica, isso é muito comum. Você tem eventos, por exemplo, Pressed é quando o botão é apertado. Draw é quando você desenha o objeto. Então, cada ação que acontece no objeto gera um evento novo. Zap, vai gerando um novo evento, tá certo? Aí, eu posso chegar aqui e dizer para ele, muito bem. A Aeroplane, que é esse objeto de cima, é um assinante do botão. Ele vai assinar o botão. Tá vendo a Aeroplane aqui? Escrito. Conseguem ver? Tá muito ruim? Tá muito escuro. Estão conseguindo ver? Vou botar um pouquinho mais escuro. Ali, ó. Aeroplane. Estão vendo ali? Então, eu vou chamar um método específico de Aeroplane chamado Increase Speed. Ou seja, toda vez que eu clicar no botão, ou seja, que houver um evento Pressed, eu quero que você chame o Increase Speed. Então, se eu chegar aqui no Aeroplane, certo? Eu posso ver aqui os scripts que estão associados ao Aeroplane. Perdão, aqui no Script. Aí, você vai ver um método chamado Increase Speed. Aí, eu somo um na velocidade. Que é o que vai definir o quanto ele se mexe. A mesma coisa pra esse outro botão. Esse outro botão, eu posso botar um Observer pra ele. Aeroplane Decrease Speed. Então, a ideia do Observer é essa. Alguma coisa gera eventos. Certo? Alguma coisa gera eventos. É a fonte de eventos. E eu tenho assinantes. E esses assinantes são notificados quando o evento acontece. Então, retornando ao Pattern Observer. Essa é a forma de fazer Pattern Observer no Java. Certo? No Java, você tem o Subject, que é o que você está querendo escutar. E você tem o Listener. O Listener é o cara que recebe os eventos. Que assina os eventos. E que recebe as notificações de que alguma coisa está acontecendo. Tá? Bom. É esse exemplo do Peixe que eu não sei onde é que está. Depois eu acho ele. Não vou achar agora. Tá? Esses estilos arquiteturais baseados em eventos, eu vou mostrar daqui a pouco. Antes disso, eu quero mostrar pra vocês como é que o Pattern Observer e o Pattern Listener, eles se combinam pra você construir interfaces gráficas em Java. Tá? Então, vamos lá. Tá? Como é que eu construo interface gráfica em Java? Aqui tem um exemplo básico número 1. Vocês conseguem ver aí? Bom. O Java vem com uma hierarquia de objetos. A parte de interfaces gráficas. Então, o Java vem... Antigamente, o Java tinha um negócio chamado AWT, que quer dizer Abstract Window Toolkit. Certo? Esse AWT é uma coisa antiga que não é mais usada hoje. Certo? Ele usava uma técnica de mapear os comandos de Java para a interface nativa que não deu muito certo. Ok? Hoje em dia, o Java usa o que a gente chama de Swing. O Swing é uma forma de fazer interface gráfica. Tá? É... Onde, ao invés de fazer o mapeamento, ele implementa toda a parte de interface gráfica por ele mesmo. Como eu falei pra vocês, o Swing tem... É... Níveis. Certo? J-Frame, J-Panel e J-Bottom. Ok? Bom. Eu quero agora fazer um exercício com vocês. Eu quero fazer um exercício com vocês. Certo? Vocês conseguem lembrar... O Pattern Composite? Conseguem lembrar o Pattern Composite? Vamos ver o Pattern Composite. Eu quero mostrar o Pattern Composite para a interface gráfica, tá? Que é esse gráfico aqui. Eu quero que vocês façam aí o seguinte. Vocês estão vendo esses métodos. Né? A gente vai ver daqui a pouco que o Swing tem esses métodos. Tá certo? Eu gostaria que vocês me dissessem o seguinte. Olha só. Eu tenho no Java uma hierarquia. Certo? Que é essa hierarquia aqui. J-Frame é o cara de mais alto nível. Ele não tem pai. Ele só tem filho. Certo? J-Panel é o cara do meio. Ele pode estar dentro de alguém e pode ter coisa dentro dele. E J-Bottom, ele é atômico. Ele não pode ter ninguém dentro dele. Mas ele pode estar dentro de alguém. Certo? Todo mundo entendeu? Tá. Agora, eu quero que vocês imaginem esta interface. Ou esta. Como vocês preferirem. E eu quero que vocês imaginem que eu tenho três níveis. O top, o meio e o de baixo. Certo? Quais são os métodos que vocês acham que a gente teria no nível top, que não teria nos dois níveis de baixo. Quais são os métodos que teria no middle e quais são os métodos que só teria embaixo. Certo? Então, eu quero que vocês façam assim. Presta atenção. Eu quero que vocês façam uma interface maior, que tenha só o mínimo comum. Tá? E três subinterfaces, que são herdeiras da interface maior, que tenham coisas que só tenham em cada um dos carinhas. Certo? Ou seja, vamos lembrar os três níveis aqui. Eu tenho um nível mais alto, que é o JFrame. Certo? Mais alto quer dizer o seguinte. Deixa eu mostrar aqui em Java o que é o mais alto, para vocês entenderem. Por exemplo, aqui eu estou criando um objeto da classe JFrame. Está vendo? New JFrame. E eu estou dando um new nele. Certo? Um tamanho. Aí eu dou um setVisibleTrue. O setVisibleTrue é praticamente como se fosse um draw. Eu mando ele aparecer na tela. Tá? E esse setDefaultCloseOperation, é, na hora que você clica no x, o que você quer que aconteça? Eu quero que ele saia da aplicação. Tá? Aqui, eu já tenho essa aplicação que vocês estão vendo aqui, já faz uma interface gráfica. Se eu der um play nela, ela vai desenhar uma janela. Não é emocionante ver uma janela? Vocês não estão emocionados? Esse é um top element. JFrame é top. Certo? Eu poderia fazer esta mesma coisa com o JPanel? Só desenhar, instanciar um JPanel e mandar plotar na tela? Não. Não pode. Não em Java. Por que não? Porque o JPanel não tem autonomia, não é alto o suficiente para se plotar sozinho. Eles já tem que estar dentro de uma janela, pelo menos. Certo? Então, somente os top é que podem ser plotados diretamente. Os outros têm que estar dentro de alguém. Entenderam isso? O que é um top? Eu posso fazer um cara do meio. Olha lá. Vamos fazer um cara do meio aqui, olha. Por exemplo, antes de mostrar um cara do meio, eu posso criar uma classe que estende JFrame. Está vendo essa classe? Janela básica. Ela está estendendo o JFrame. E aí, a própria construtor dela pode definir o tamanho, o set default close operation e o set visible true. Então, tudo que eu fiz lá, eu coloquei nesta classe que estende JFrame. Aí, o programa principal, que é esse cara aqui, ele só instancia meu objeto. O resultado vai ser o mesmo. Janelinha. Bom, mas o que eu queria mostrar é o panel. Então, vamos ver o panel. Essa é uma outra janela, certo? E essa outra janela tem coisas dentro dela. Não é bem o panel. Deixa eu ver o panel aqui. Deixa eu ver um exemplo que tem o panel. Não, não tem uma com o panel. Bom, mas para o exercício de vocês, o panel, então o JFrame, é esse cara que está no top, certo? O JPanel é um cara que tem que estar dentro de alguém, mas pode ter coisas dentro dele. E o JBottom, que é o mais baixo, ele tem que estar dentro de alguém, mas ele não pode ter coisas dentro dele, certo? Agora, eu quero que vocês imaginem. Vocês são os designers do Java, certo? Como é que vocês fariam o Composite, certo? Com uma hierarquia de interfaces, tendo operações específicas para cada nível. Então, vão ter algumas que são comuns a todos os níveis, vão ter algumas que vão ser específicas de cada nível, certo? Façam isso agora. Por que você deveria usar o Pattern Observer no seu jogo, por exemplo? Há, entre as arquiteturas mais bem-sucedidas de sistemas, uma boa parte delas usa o Pattern Observer. São arquiteturas que a gente chama baseadas em eventos. Ou seja, aqui são alguns slides de um livro de engenharia de software de Somerville. Eu não vou entrar em detalhes, mas ele mostra o que a gente chama de Event Driven Systems. O que são Event Driven Systems? São quando você diz assim, a arquitetura do meu sistema inteira vai ser baseada em Observer e em eventos. Como? O que acontece é que você tem vários componentes que interagem a partir de eventos. Então, alguém anuncia os eventos e outros assinantes ficam ali escutando e, a depender do evento, vão disparar operações. Por exemplo, um exemplo clássico é o que a gente chama de Publish Subscribe, certo? Então, vamos ver, por exemplo, a técnica de Broadcast. A técnica de Broadcast, ela funciona assim. Você tem um negócio chamado Barramento, que é um lugar onde alguém cospe eventos, certo? Eu vou dar um exemplo clássico. Isso se usa muito em lugares onde você quer controlar alguma coisa. Por exemplo, se alguém já viu, alguém já ouviu falar de automação industrial, tem uma parte que tem aquelas torres que destilam petróleo. Aquelas torres têm milhares de sensores que ficam monitorando temperatura, pressão, blá, 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 mil coisas, certo? Bom, o que acontece é o seguinte. Eu preciso de um sistema que me ajude a ir monitorando o que está acontecendo para aquele treco não explodir, certo? Então, o que acontece é, você pode imaginar que cada sensor desse tem um software que gera eventos. Vai cuspindo evento num barramento. Vai jogando, pá, 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 pá. E isso vai no barramento. Por exemplo, temperatura tal, temperatura tal, temperatura tal. E tem outros caras que são os observers, eles são assinantes. Eles recebem os eventos. E aí, cada vez que eles recebem os eventos, eles vão vendo, isso aqui serve para mim? Isso aqui serve para mim? Por exemplo, tem um dos assinantes que serve para ver se a temperatura está alta demais. Se a temperatura estiver muito alta, certo? Ele vai ter que tomar alguma atitude para avisar o operador ou para resfriar a torre. Então, as coisas vão passando pelo barramento e esses caras vão recebendo os eventos e vão tomando decisões, tá? Tem uma técnica baseada em interrupção. Ué, por que ele não está indo para o próximo? Essa arquitetura, quando ele mostra o slide, é assim a vida, né? Às vezes o sistema não quer mostrar o slide. Bom. Deixa eu fechar o slide. Ele deu, travou. Mas continua gravando. Então. Oi. A pintada, ela é existencial. Ou seja, eu só existo porque meu pai existe. A pintada. A branquinha não é existencial. Não é existencial. A pintada. A pintada. A pintada. A pintada. Ah, ele vai para o começo Esse é um problema do LibreOffice Ele não dá play na posição onde ele está Tem outro tipo que é baseado assim Você tem um vetor que a gente chama de interrupção E uns caras que ficam monitorando E cada vez que acontece um evento Esse cara recebe a notificação e trata o evento Na web Se você programar em web Você também pode monitorar eventos Em JavaScript Se acontecer um evento Faça tal coisa Então Alguns de vocês podem pensar Essa é uma excelente arquitetura Quando vocês querem fazer uma coisa distribuída Por exemplo Partes diferentes da equipe Podem fazer componentes Que publicam coisas E outras partes fazem componentes Que assinam Aí eu digo para você Quando acontecer tal coisa Eu gero tal evento E aí você faz outra coisa Certo? Essa é uma boa arquitetura Para você desacoplar as coisas Para as coisas funcionarem de forma independente Eu não fico me preocupando muito Com o componente do outro Eu vou gerando eventos Eu vou cuspindo eventos E o outro E o outro vai monitorando meus eventos E ele decide o que faz Na hora que ele vai recebendo esses eventos Certo? Bom gente É isso Obrigado Obrigado Obrigado